Vamos para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Isabela, bom dia para você. Quais são as informações desta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. As informações são para os empresários, porque o governo do estado abriu as inscrições do seu social Empresa Amiga da Mulher, que premia empresas públicas e privadas com práticas inovadoras e programas educativos sobre os direitos da mulher no ambiente de trabalho. O edital contempla projetos que incentivam a contratação e a valorização da mulher no mercado de trabalho, estimulam o combate ao assédio moral e sexual, promovam a igualdade salarial entre homens e mulheres e o incentivo do aleitamento materno e valorização da gestante no ambiente de trabalho. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de fevereiro pelo e-mail da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para a Mulher. A divulgação do resultado final e a apresentação das propostas selecionadas será realizada durante a campanha O Protagonismo das Mulheres Sul-Mato Grossenses no mês de março. Lá no portal RCN67, a gente tem uma matéria completa com acesso ao edital e também ao e-mail para as empresas se inscreverem, Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.